E o meu filho teve, né, e ficou internado, mas o que é a leitimoniose? Ai, ficou difícil agora. Olha, eu vou lhe dizer que na minha experiência, eu acho que... É uma doença bem perigosa, viu? Ela é uma doença perigosa, ela vem pra matar. Eu nem acreditei, porque era um bebê, né, na hora que ele falou, ah, ele tá com leitimoniose. Mas a primeira coisa que eu perguntei, doutor, tem cura? Falou, não, mãe, tem cura, tem tratamento, né? Aí eu fiquei mais aliviada, porque se não tivesse, meu Deus do céu. Ficou uns 30 dias no soro. Não tirava, só deixava, né, na medicação mesmo. A gente teve gasto com pomadinhas, né, pra tirar os roxos, os hematomas que ficavam. Ele tinha vários hematomas roxinhos da injeção, que tinha que trocar muito a veia, né? Mais gasto mesmo de medicação, graças a Deus, não tivemos que se preocupar, não. Agora sim, agora consegui, graças a Deus, tá curado. Só tá fazendo acompanhamento mesmo pra rotina, né? Mas todos os exames que ele faz, tá bem, não tá com alteração do baço, nem do fígado. Tá tudo tranquilo. O que a gente passou lá não foi fácil, não, né? Foi difícil. Foi doloroso, porque já não tinha onde furar nele, né? Agora vai, tô tendo o máximo cuidado que eu posso com ele, com eles todos, né? No começo não dá fome. No começo da doença não tenho fome, não tinha fome. A comida vinha, se eu não tinha, já mandava tirar a comida, não tinha gosto de comer, não. Agora a água bebia muito. Se eu pesava 98 quilos, eu vinha pra 70 quilos. Pra dormir, não dormia. Aí dava aquele tremor, suava, tremia, suava, que molhava a cama, coberta de tudo. Porque ela atinge o baço, atinge o fígado, né? Da gente. Então inchou, estourou, acabou. Meu amigo, não é fácil, não. Não é fácil. Eu posso dizer que eu vi a morte. Daqui pra frente é se cuidar, né, Edu? Cuidar é facilitar, né? Qualquer duvidazinha aí no médico, vê. Mas graças a Deus, Deus é grande, vai ajudar, porque não vai acontecer nada. O pior já passou. A leishmaniose visceral É uma doença infecciosa Que tem uma transmissão através de um vetor, de um inseto E que também apresenta alguns reservatórios, entre eles os cães domésticos Essa doença, ela não é transmitida de pessoa a pessoa Nós precisamos de um vetor, de um inseto E que este inseto, uma vez picando o cão, se estiver infectado E posteriormente uma pessoa Aparentemente sadia Pode se infectar com este protozoário Que é a leishmania No organismo da pessoa Vai haver uma interação Para tentar eliminar esse patógeno Muitas vezes O organismo até consegue fazer isto E a pessoa praticamente não terá nenhum sintoma Estará infectada, mas sem sintomas Mas outras pessoas Nesta tentativa de eliminar o parasita Apresenta uma manifestação clínica E aí sim Ele tem característicamente a doença da leishmaniose Apesar de historicamente a leishmaniose ser uma doença muito conhecida Ainda temos muitas dificuldades para o tratamento Os medicamentos têm muitos efeitos colaterais Muitas pessoas acabam sendo necessidade de hospitalização Para receber medicamento endovenoso Nós poderíamos concentrar em dois polos As crianças pequenas Menores de dois anos de idade Tendem a ter uma forma mais grave da doença E os idosos Que seriam pessoas então Que já tem outras doenças associadas Como hipertensão Diabetes Outras doenças degenerativas E isso pode estar contribuindo Para uma forma mais grave da doença A leishmaniose visceral Ela é comumente conhecida Como febre dum-dum e calazar Para um diagnóstico precoce Levamos bastante em consideração A queixa clínica do paciente Com essa febre de evolução arrastada Uma falta de apetite E o exame físico associado Onde nós vamos detectar Essa hepatosplenomegalia Chama a atenção E a gente tem que estar sempre pensando Na leishmaniose visceral E na suspeita De uma leishmaniose Vindo um hemograma alterado Nós vamos estar encaminhando Para a atenção secundária Para proceder A função de medula E o diagnóstico da doença Nas nossas condições O agente etiológico É a leishmania do grupo Chagaz Responsável pela leishmaniose visceral Em condições tropicais Ele possui Capacidade de infectar Animais silvestres Como gambás Pequenos roedores Canídeos silvestres Raposa Lobo-guará Etc E também Cães domésticos E humanos A leishmania por ser um parasita versátil Ele conta com a colaboração Para a sua disseminação De um inseto vetor Que nas condições tropicais Também brasileiras É a lutesomia Que é um flebotomínio As pessoas normalmente falam Que é um mosquito flebótomo Essa mosca Que na verdade é uma mosca Não é um mosquito Ela tem uma capacidade também De multiplicação E de criação Em ambiente urbano Ele não usa água Para o desenvolvimento Ele usa matéria orgânica E matéria orgânica E matéria orgânica é vegetais em decomposição Fezes de animais Frutas que caem dos pomares Então é um vetor bastante versátil também No aspecto de multiplicação e criação A maior parte dos pesquisadores Acredita que esse parasita foi introduzido Esse é um dado importante Esse parasita que circula aqui É o mesmo parasita que teria sido introduzido Ainda no período colonial A partir de cães trazidos do Mediterrâneo De 1940 mais ou menos Até 1970 A leishmaniose visceral no Brasil Foi uma doença de focos Relacionados à miséria Focos de pobreza Em populações de municípios pequenos Em áreas rurais E eram poucos municípios E eram poucos os focos A doença era considerada controlada Até 1980 Então nós temos o padrão rural Que ainda existe Temos o segundo padrão Da periferia urbana Temos o terceiro padrão Das áreas urbanas atingidas Em sua maior parte E temos o quarto padrão Que é um padrão de redes urbanas Quando a partir de um município Você começa a encontrar Uma série de outros municípios Infectados em volta dele Normalmente seguindo o caminho De uma estrada Não há nenhuma dúvida De que o cão É a fonte de infecção Nós não temos Leishmaniose visceral Em áreas Ou pelo menos não temos Em níveis importantes Em nenhuma área Onde a prevalência De infecção canina Não seja alta E normalmente A infecção canina Começa A transmissão Na população canina Começa muito antes Ou pelo menos Vários anos antes Do que acontece Na população humana Essa doença Ela é uma doença Devemos lembrar Que ela é uma doença crônica Por ser uma doença crônica Esses sinais Eles são bastante lentos E por isso Que às vezes Passam despercebidos Pelo proprietário Os primeiros sinais Da leishmaniose São o emagrecimento E opacidade do pelo Esse é o início da doença Normalmente perdura Por alguns meses Dessa forma Passado isso Você começa a notar Que esse animal Começa a apresentar Um emagrecimento Mais acentuado Juntamente com Uma perda Da massa muscular Que a gente chama De mioatrofia Esse estágio final Da doença Ele debilita O animal como um todo Porque ele afeta Todos os órgãos Do animal Ele generaliza Externamente Com muitas lesões De pele Lesões de perfuração Feridas Necroses De pontas de orelha Assim como A parte interna Do animal Então ele fica Numa anemia grave Lesões hepáticas Renais Então ela é geral Ela generaliza No animal Por isso que a gente Fala o estado de carquexia Porque ele praticamente Vai morrendo aos pouquinhos Temos alguns animais Como esse aqui Que podem não estar Apresentando nenhum sinal Da doença ainda Talvez Um leve emagrecimento Iniciando O quadro da doença Mas é um animal Sem sinais Porém portador Do protozoário E já com a doença Com leishmaniose O cão pode ficar infectado Muito tempo Você não consegue curar Ele vai acabar morrendo Em algum momento Mas ele pode ficar Três, quatro anos Infectado Isso Inclusive com período De remissão E depois volta de novo Ele acabará morrendo Mas ele morreria Nas condições Que a gente viu Do nordeste De forma lenta De uma doença crônica Progressiva Que pode durar anos É diferente Do quadro agudo Que a gente tem visto Na região centro-oeste Sudeste Uma vez Que o cão se infectasse Infectado Ele deve ser eliminado Isso aí Não há nenhuma dúvida Do ponto de vista ético E temos dezenas De exemplos Dramáticos De quando isso Não aconteceu E que resultaram Em morte de crianças O nosso procedimento Sempre é Indicar ao proprietário Do cão Os cuidados Relativo A não transmissão E a partir do momento Que o animal For positivo Justamente A gente explicar O porquê Que ele deve ser Eutanasiado E sempre De uma forma Humana Indolor Sem traumas Estratégias de controle Preconizadas Para a lesmaniose Visceral Hoje no Brasil São o tratamento Identificação E tratamento De casos humanos O controle Do inseto Que é o vetor Da doença Por meio De borrifação Com inseticidas E manejo ambiental Manejo do ambiente Pé-doméstico Para evitar Que o inseto Se prolifere No pé-domicílio A identificação Do reservatório Infectado Nesse caso O cão doméstico A sua identificação E sua remoção Eliminação canina E estratégia De educação e saúde Nós utilizamos Os meios de comunicação Que são disponíveis Rádio Televisão E são feitas Diversas Entrevistas E até Algumas Campanhas Publicitárias Falando da doença Bom dia Criançada Bom dia Meu nome é Silvia Eu sou bióloga Do centro de controle De zoonoses E eu estou aqui Para fazer uma conversa Bem legal com vocês As zoonoses São as doenças Transmitidas por Esses animais Diversos domésticos Leishmaniose Leishmaniose Essa é a doença Que eu quero falar Para vocês Então só Para a gente Não ficar com dúvida De como é que pega Essa doença A mosquinha Pica o cão Tá Esse cão Então ela passa O protozoário Leishmaniose Para o cão Leishmaniose Vai se multiplicar Dentro da célula Do cão E esse cão Vai começar Ou ele vai infectar Outros mosquitos Que não estão Contaminados Ou ele Pela convivência Com o homem Proximidade O mosquito Pica o cão E o mosquito Pode picar o homem Por isso Que fica Esse ciclo De transmissão Da doença Agora O que a gente Vai fazer Para não pegar Essa doença Então Prevenir 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 Quem que o flebótomo Gosta de picar O cão Ele vai tentar Por todo lei Picar o cachorro Então a gente Tem que proteger A gente tem que Proteger o cão Porque nós Precisamos Evitar Evitar Que o flebótomo Que o mosquito Pique o cão Certo? Nossa responsabilidade É cuidar Do ambiente Que a gente vive É cuidar Do cãozinho Que a gente ama Para que a gente Mantenha Quem longe? Flebótomo E o flebótomo Transmite o que? Doença Qual doença? Leishmaniose Eu quero que vocês Observem Vocês vão visitar Umas residências Aqui pertinho Da escola Com um agente de saúde Então a gente está passando Orientando também Juntamente com os alunos O senhor pode nos acompanhar O senhor tem cachorro? Deve ser o cachorro Aqui tem um folder Que fala sobre leishmaniose Aqui tem o mosquito Que o mosquito pica o cão Aqui tem os sintomas No ser humano E nos cães E aqui tem os cuidados Que a gente deve ter Para poder evitar A criação desse mosquito Gostaria de ouvir de vocês O que vocês perceberam Nas visitas Que vocês fizeram Com o agente de saúde Eu só achava Que ele picava Só o cachorro Mas ele pica o ser humano Também Que pode ser pior Não sabia que a pessoa Ficava tão doente Assim Que uma barriga Um barrigão Fica fraquecida Não sabia Porque a saúde pública A gente trabalha Em prol De uma comunidade Toda Mas sozinhos Sem a colaboração De vocês Nós não conseguimos Fazer nada Eu vou chamar então O pessoal A gente tem que entrar Por aqui É por aqui Não tem outra Eu vou pedir licença Para a senhora Porque aqui Aqui está fechada Uma das galinhas Lá também está fechada Uma delas Vem empatar também Porque se empatar Os gatinhos Pega Aqui pode Pegar tudo Menos Essas portarias Aqui Doutora Maria O que nós fizemos aqui Nós tiramos um pouco É o que a senhora deixou Fez um tirão Então A senhora vai conversar Com o filho da senhora Com o Davi Fala Davi O pessoal do centro Quando nós estiveram aqui Eles querem retornar Para dar uma limpeza melhor Vai Esse é um ambiente Muito propício Para o mosquitinho Lembra o que eu falei Para a senhora Estão fazendo a montagem Da armadilha tipo CDC Movida a bateria Que vai ser instalada No imóvel Para a captura de flebotomínio Ela tem uma luzinha Que vai ficar acesa Durante a noite inteira Manhã de manhã Eles tem que vir Recolher a armadilha Para fazer a identificação Do que vai entrar Nesse tulezinho Que tem ali dentro E a gente agradece muito Se a senhora puder também Pedir para ninguém Mexer nas armadilhas Que é um trabalho importante Para não desligar a bateria E amanhã cedo A gente vai estar voltando Para retirar Tá? E a gente está fazendo Esse levantamento Para verificar Qual área Que a presença do vetor Está em uma quantidade grande Até para a gente Programar a borrifação Então esse trabalho Vai servir para dar Uma direção Para os nossos trabalhos E posteriormente A gente volta Aqui na sua residência Dizendo a quantidade Que nós capturamos Tudo bem? Qual o nome do senhor? Jorge Tudo bem, senhor Jorge? Meu nome é Arlão Aguilera Eu sou agente Saúde Pública Estou trabalhando aqui No controle da lixmaniose visceral Dá licença Então antes de poder fazer Esse trabalho A gente tem que poder afastar Um pouquinho Os móveis da parede Para poder ficar Liberadinho Então é isso, né? As estratégias de controle Elas são priorizadas Para os municípios De transmissão intensa Que são um subconjunto Relativamente pequeno Mas que correspondem A maior parte dos casos Registrados no país Menos de 5% Digamos Dos municípios brasileiros Estariam dentro Dessa categoria De transmissão intensa Que é Onde é recomendado O inquérito canino E a eliminação Do cão infectado Bom dia, senhora Tudo bem? Nós somos o centro De controle de zoonoses A gente está fazendo A campanha de coleta De sangue dos cães Por exemplo, da lixmaniose E fazendo a vacina contra a raiva A gente pode fazer No animal da senhora? Pode Quando vem colher O sangue A gente autoriza Porque às vezes Tem pessoas que nem deixam Mas a gente tem que Autorizar Deixar Para ver Para prevenir Caso ele seja positivo Por duas técnicas Sorológicas Em que é A reação de imunofluorescência Indireta E o ELISA Aí esse cão É considerado Um cão positivo E ele vai para a eutanásia Bom dia Dona Cristina Nós somos o centro De controle de zoonoses Referente ao exame Do cachorro Os agentes de saúde Passaram Fizeram os exames Para a leishmaniose E aí veio o resultado E aí veio o resultado 15 dias Me ligaram Que um deles Deu positivo Aí eles vieram Para recolher o animal Para sacrificar E com o coração apertado Você olha para ele E se o cãozinho Está normal Mas eu repeti o exame Três vezes E deu positivo A leishmaniose Será uma doença emergente Porque embora o parasita Seja o mesmo Que já se desenvolveu Para infectar mamíferos Há centenas de milhares de anos Então não é um novo parasita O parasita é o mesmo Mas ela apresenta novos padrões Ela se apresenta com novas características Ela se adaptou a novos ciclos Se adaptando a novos nichos Ela se multiplica rapidamente Então há um deslocamento hoje Desse parasita E o parasita só se desloca Na medida que se deslocam Homens e cães infectados O flebótamo não é responsável Por essa dispersão Aproximadamente Nós temos 70% dos casos Em menos de 200 municípios E depois Em centenas de outros municípios Nós temos casos esporádicos Casos isolados Mas em várias regiões do Brasil Em vários biomas Em cidades grandes Cidades médias Cidades pequenas Então é uma doença que se move Esse é um problema importante Diferente de doenças fixas Então eu preciso de conhecimento epidemiológico Local Para orientar as ações de controle Nós não temos condição de definir Uma área de risco De uma forma permanente Nós temos o tempo inteiro De estar redefinindo isso Então é necessário que tenha um investimento Não só no desenvolvimento de novas drogas Mas também de regimes terapêuticos De monitoramento do tratamento E treinamento profissional Para diagnóstico precoce E para o adequado tratamento Que contribua para a redução da letalidade Hoje em dia A gente tem uma base de sustentação técnica E teórica Uma integração entre pesquisa E ação em serviços de saúde Que alcançou um nível de maturidade Bom Para a gente encarar esse desafio Acho que a gente Mais adiante Daqui a 5, 10 anos Vai poder festejar alguns ganhos Em relação ao controle dessa doença Música 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 Música